Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem? Não vem! Não, 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 não Perdi você Não tem de entender Ainda te amo Não perdi você Não tem de entender Ainda te amo Não perdi você Sem razão Sem querer Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade vai nascer bem Eu já nem sei mais porque te amei Eu já nem sei mais do que te amei Perdi você, ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você, é sem razão, sem querer Perdi você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você, não tem de entender Ainda te amo Perdi você, não tem de entender 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 Perdi você, não tem de entender